Digo bem, que falta-me mais um choque Mas como eu não tenho um dor Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o amor de sofrer O meu chodo assim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta-me mais um choque Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer O meu chodo assim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Mulher 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 Quero ver Irene, quero ver Irene dar a sua risada Eu quero ir, minha gente, eu não sou daqui, eu não tenho nada Quero ver Irene, quero ver Irene dar a sua risada Irene, 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 Irene Irene, 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 Irene Eu quero ver Irene, 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 Vir ruin天a É isso aí Música Música Obrigado.